2 contra 1, pode ser o momento do Flamengo Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Toma pro Gabigol, bateu Arumão, Arumão Arumão Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria Pra nossa grande nação, tá difícil de parar Os Coringa do Flamengo, Bruno Henrique arrascaído E nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, Gabigol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro, o time tá de parabéns Todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns Todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela